Abertura Abertura Solo Informação Wisc solicita tax para pista em uso Toque arremetido Autorizado tax para o ponto de espera da pista 33 Quando pronto chame torren 122 decimal 1 Autorizado tax para o ponto de espera da pista 33 Torre na pista 33. Pronto para decolagem. Toque arremetida. Autorizado decolagem da pista 33. Direita. Autorizado decolagem pista 33. 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 Tchau, tchau. 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 Pull up Pull up Pull up Pull up Sink rate 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 Sink rate